Você sabe muito bem minha verdade Nunca fiquei com ninguém, não sou covarde Mas você vem me acusar de traição Mas você vem me tratando a relação Parar de acreditar nas suas amigas Que fazem festa enquanto a gente briga E não sabem que a gente não tem fim E não sabem o amor que tem por mim Não quero mais discutir dessa maneira Te quero hoje, amanhã, a vida inteira Gosto de ouvir tua voz no meu ouvido, enfim E vem pra mim, sou zoando bem assim Com saudade, amor de verdade Do jeito que só você sabe como me dá Do teu corpo quente, calor diferente Do jeito que eu sei que nunca mais vou encontrar Com saudade, amor de verdade Do jeito que só você sabe como me dá Do teu corpo quente, calor diferente Do jeito que eu sei que nunca mais vou encontrar Você sabe muito bem minha verdade Nunca fiquei com ninguém, não sou covarde Mas você vem me acusar de traição Mas você vem me tratando a relação Parar de acreditar nas suas amigas Que fazem festa enquanto a gente briga E não sabem que a gente não tem fim E não sabem o amor que tem por mim Não quero mais discutir dessa maneira Te quero hoje, amanhã, a vida inteira Gosto de ouvir tua voz no meu ouvido, enfim Com saudade, amor de verdade Do jeito que só você sabe como me dá Do teu corpo quente, calor diferente Do jeito que eu sei que nunca mais vou encontrar Com saudade, amor de verdade Do jeito que só você sabe como me dá Do teu corpo quente, calor diferente Do jeito que eu sei que nunca mais vou encontrar Com saudade, amor de verdade Do jeito que só você sabe como me dá Do teu corpo quente, calor diferente Do jeito que eu sei que nunca mais vou encontrar Tô com saudade de verdade Do jeito que sabe se sabe como me dá Do jeito que eu sei que nunca mais vou encontrar Do jeito que eu sei que nunca mais vou encontrar